O que é o Prêmio Qualidade Total? O que é o Prêmio Qualidade Total? Mais aplauso, mais aplauso, mais animação! É o Prêmio Qualidade Total 2017 em Formosa do Oeste. Na categoria de Livraria e Papelaria, para receber o Prêmio Qualidade Total, eu convido Livraria Nova Opção! Nós temos também a nossa Rádio FM mais ouvida, aqui em Formosa do Oeste, para receber o Prêmio Qualidade Total, Amiga FM! Cadeia Trupe da Amiga FM, para receber o Prêmio Qualidade Total 2017! Na categoria de Autopeças e Mecânica de Autos, também indicado para receber o Prêmio Qualidade Total, eu convido Mecânica do Vanderlei! A categoria de Escola de Educação Infantil! Também indicado para receber o Prêmio Qualidade Total, eu convido Escola Monteiro Lobato! A nossa Cabeleireira do Ano, eu convido Patrícia Fernanda Sonsim! Na categoria de Transporte Escolar, Universitário e Turismo, para receber também o Prêmio Qualidade Total, eu convido ele, Depaula Tour! Logo após a entrega do Prêmio Qualidade Total, nós temos hoje a cantora Neia Teodoro! E na categoria de Artigos Religiosos! Para receber também o Prêmio Qualidade Total, eu convido Procati! Nós temos também a nossa Decoradora de Festas Infantil, indicado para receber o Prêmio Qualidade Total em Formosa do Oeste, Luciana Ramalho! Nós temos também a nossa Farmácia do Ano, indicada para receber o Prêmio Qualidade Total, eu convido Rede Mega Farma! Nós temos também o Face mais visitado em Formosa do Oeste, Portal Formosa, Luiz Altran! Na categoria de Comércio de Materiais para Construção! Também sendo indicado para receber o Prêmio Qualidade Total em Formosa do Oeste, uma empresa que é uma arueira! Arueira, materiais de construção! A nossa Escola de Valer Zumba Fitness! Para receber também o Prêmio Qualidade Total, a nossa Escola de Dança Arritmia! Loja de Confecções Adulto, Plus Size e Gestante! Também sendo homenageada com o Prêmio Qualidade Total, Loja São Marcos! Na categoria de Maquiador Profissional, eu convido Henrique Belmonte! Na categoria de Escritório Contábil, Zito, Acessoria Contábil! Categoria de Mecânica, Linha Pesada, Tornearia e Serviços de Solda! Mecânica e Tornearia São Jorge! O nosso jornal impresso mais lido! Ele que recebeu também o Prêmio Qualidade Total como o melhor jornal em Jesuítas e Assis Chateaubriand! Hoje aqui em Formosa do Oeste, Jornal O Regional! Na categoria de Comércio e Instalação de Equipamentos de Segurança e Monitoramento! Nós temos também o nosso Distribuidor de Gás e Comércio de Bebidas! JM Gás e Conveniência! Agência de Cooperativa de Crédito! Se Crede! Nossa Terra! Na categoria de Comércio de Produtos Naturais! Lângaro, Produtos Naturais! O melhor sorvete em Formosa do Oeste, o melhor milkshake! Para receber também o Prêmio Qualidade Total! Eu convido Sorvetes Formosa! Moda Masculina! Loja 775! Na categoria de Massas, Sucos, Pastelaria e Chopperia! Espaço dos Sabores! Para conhecer a nossa empresária do ano, na Essencial Boutique, Juliane Viana Bergamin! E na categoria de Advocacia, Dr. Luiz Carlos Ricato! Na categoria de Suprimentos para Informática, Computec Telecom! Música Cerimonialista do ano, Carla Belmonte! Música Na categoria de Supermercado, Copacol Supermercado! Música Na categoria de Estética, nós temos também a nossa Esteticista do ano, Thaís Riatti Sirico! Música A nossa Floricultura do ano! A nossa Floricultura em Serviços em Geral! Floricultura, Mil Flores! Música Música Na categoria de Massoterapia, nós temos também a nossa Massoterapeuta! Aliás, o nosso! Eu convido o Cleiton Pereira dos Santos! Música Na categoria de Escritório de Engenharia Civil, Bittencourt Engenharia! Música Na categoria de Casa de Lanches Rápidos, Muka Lanches! Música Na categoria de Serviços de Terraplanagem em Geral, Terraplanagem Oliveira Lopes! Música Na categoria de Show ao Vivo, Fernando e Fael! Música Na categoria de Funerária e Plano Assistencial Funerária e Plano Assistencial Renascer! Música Na categoria de Refrigeração, Venda e Assistência Técnica, Venda e Instalação de Ar Condicionado Split, Eletrogas Mach! Música Na categoria de Cirurgia Dentista, Doutora Andréia Bussi! Música Na categoria de Som, Iluminação e Promoção de Eventos, HD Sonorização! HD Sonorização! Música Na categoria de Professora de Inglês, Mariana Bittencourt! Música Música Na categoria de Estúdio de Tatuagem e Barepirsen, Canioto Tattoo Estúdio! Música Na categoria de Vereador André Luiz Pires Curuca! A nossa advogada do ano, a Doutora Amanda Concolato Ricato! Música Conhecer o nosso empresário do ano, César Bittencourt! Música Na categoria de Propaganda Volante, Estúdio Som Publicidade! Música Na categoria de Técnica em Colorimetria, Química e Corte Masculino, Helenice Campos! Música Na categoria de Barbearia, Barbearia do Vandinho! Música Na categoria de Disque Pizza, Alô Pizza! Música Música Nós temos também Moda Íntima, Fitness e Sex Shop! Essencial Moda Íntima! Música Na categoria de Açougueiro, Hélder Juan Belmonte! Música Música Na categoria de Instrutora de Musculação e Personal Trainer Feminino, Pamela Branco! Música Na categoria de Estúdio Fotográfico, Cinefoto West! Música Música Na categoria de Gisioterapia, Luciana Ramalho! Música Na categoria de Político do Ano, o Biqua! Música Música Cabeleireiro Unisex, Henrique Belmonte! Música Gostando foto no Facebook, estou vendo! Na categoria de Loja de Enxovais e Tecidos, Loja São Marcos! Música Na categoria de Consultório Odontológico, Poliana Parrales Santana Bernardini! Música Muitos aplausos para os serviços de buffet! Em Formosa, Artes Bife Parrales! Música Denard Fagundes! Música Na categoria de Apresentador de Programa e Repórter Policial, Brandão Júnior! Piquiri! Hoje nós estamos aqui, em Formosa do Oeste! E na categoria de Filmagem e Produção de Vídeos, Cinefoto West! Música Música Na categoria de Casa de Carnes, Açougue do Eldinho! Música O nosso gerente comercial do ano, Kátia Andressa Copo Gabriel! Música 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 Na categoria de Comércios e Assados, Bar e Assados do Pascual! Música Música Profissional especialista em Ortodontia, Tereodontia e Próteses Dentária, Poliana Parrales Santana Bernardini! Música Celso Ferrari! Música 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 Na categoria de Fotógrafo, William Cesar de Oliveira! Música Música Na categoria de Técnico em Penteado, Henrique Velmonte! Música Música Na categoria de Relojoaria e Concerto de Relógios, Relojoaria Oriente! Música Música Na categoria de Cirurgião Dentista e Implantodontista, Doutor Guilherme Rupo! Na categoria de Contador Profissional, Vera Lúcia Parrales Santana! Música Música A marca mais lembrada em Formosa do Oeste, ProCade! Música Daqui a pouquinho tem Neia, Teodoro e Banda! Impacto pesquisa pelo terceiro ano consecutivo em Formosa do Oeste, entregando o prêmio Qualidade Total! Nós vamos falar com o César Pittencourt, que recebeu três prêmios, como loja de material de construções, empreendimentos imobiliários e também como empresário do área! Olha, Ademir, eu estou muito feliz, muito contente, com a consciência tranquila que a gente tem feito um bom trabalho nesses 20 anos aí que eu estou na vida empresarial. Então, fico muito contente em saber que a comunidade tem reconhecido o trabalho nosso, a gente vê isso no dia a dia pela movimentação das empresas da gente, lógico! Mas é muito gratificante quando sai uma pesquisa dessa e, de fato, a gente é reconhecido! Fico muito contente e estendo isso a todos os outros empresários que fazem da cidade a economia mais abrangente! Então, não é só eu, não adianta ser só eu, só ser minha empresa! Nós temos que viver numa comunidade onde todos produzam e um segmento fortalece o outro, dá sequência à economia! Então, fico muito contente, muito feliz e também pela humildade da gente em buscar conhecimento, saber que o mercado exige cada vez mais da gente, né? Então, estou muito contente, muito feliz e me sentindo assim, me realizando como empresário! Vamos falar com o Jader, como é que está se sentindo pela terceira vez em Formosa e esta grande recepção? Ademir, satisfação, né? Mais uma vez o Prêmio Qualidade Total em Formosa do Oeste, jornal regional recebendo mais um prêmio de qualidade! Assiste a Chateaubriand, jesuítas, agora aqui em Formosa do Oeste! Para nós é uma satisfação muito grande! Uma cidade que abraçou o Impacto Pesquisas, uma cidade que começamos pequenininho, com evento singelo e ela foi crescendo, crescendo e este ano surpreendeu bastante! Está de parabéns os empresários e empreendedores aqui de Formosa do Oeste e nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto